Anacleto Bento Ferreira promete se prioritiza a educação e a qualidade baseada em um roto. Candidato, o número sorteio Lima, apresenta o programa, né, é Suku Madochi Dili. Segunda-feira da semana, né, Tama Baloron Sanulo Recintolo, atividade de campanha eleitoral, candidato, Presidente da República, Anacleto Bento Ferreira. O tipo de diálogo, banhe militantes nos simpatizantes e aldeia Terra Santa, Suku Madochi, posto administrativo de um aleixo município, Dili declara, cita o atenção máximo para o setor educação. Além de, candidato, o número sorteio Lima, demonstra garante, ato a menos, número desemprego e arrelaram. Perante, né, apoiante, Sira, na Força Política, o seu partido PDRT, candidato, Presidente da República, o número sorteio Lima, Anacleto Bento Ferreira, declara, o engira eleito seu chefe estado, se prioritiza o setor educação e a qualidade. Oictions que valam o setor educação, e fornece o benefício para o país. Portanto, ele é simplesmente em Singapura. Presidente Partido PDRT, Agustinho Gomes Tinulina Hateteng, candidato com o número sorteio 5 e a capacidade no conhecimento dia a tukar hukum. Nia compromete o enghira candidato anacleto eleito da Chefe Estado se reduz número desemprego e rai laran. Problema não é, 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 não O candidato-presidente Número Sorteio Lima explica... O candidato-presidente Número Sorteio Lima explica...